Comprei um macanu, vamos ver o que rola. Na nota fiscal vem escrito ukulele madeira. Veio junto aqui um pacotinho com 4 cordas, 3 palhetas, um afinador de clipe com uma bateria e uma capinha da marca. Veio assim, a forma que a corda está colocada no cavalete, está muito bambu, pode olhar aqui, tem um buraco aí atrás. Entre onde ele deveria estar colado e onde ele efetivamente está. Mas está colado torto ou está cortado errado, porque está preso. Olha, não mexe não. Então está esse buraco aí. Dá para sacar, não dá? Aí, olha. O dente que tem aí. Tem um dentão. Eu estou aqui editando esse vídeo, exatamente esse vídeo que você está assistindo agora. Estou aqui com uma canu na mão. Imaginando como que um instrumento desse atrapalha no aprendizado musical da pessoa que quer começar a tocar, a pessoa que quer começar a aprender. Daquela criança que quer presentear e despertar a sensação musical nela. Esse instrumento atrapalha. Cuidado. Tarracha simples, já veio com arranhada aqui no canto, machucado. Vamos ver mais. Aqui é só sujeirinha mesmo. Aqui na boca tem uns... Não é isso aqui não. É, faz parte também. Isso aqui, olha. Parece uns restinhos de cola. Aqui na boca também, embaixo. Por dentro. Em geral, assim, a aparência é bem terrível. Como é que eu posso dizer inicialmente? Vou afinar e vou aproveitar para ligar o afinador que veio e já usar direto nele. Está tudo tão frouxo que eu vou usar um encordoador para me ajudar aqui, porque senão eu não vou dar conta não. Vamos lá. Estou até suando a bigoda. A corda estava mais mole do que se eu tivesse colocado a corda agora, porque na hora de colocar a corda nem fica mole desse jeito, porque a gente segura direitinho aqui e deixa ela bem esticadinha, porque o próprio fato de ter que dar um nó aqui, ter que enrolar aqui, às vezes segurando com mais uma voltinha aqui, um nozinho, já faz com que a gente tenha que enrolar a corda. Então a gente nem deixa bamba assim. Então nem para colocar a corda eu deixo bamba desse jeito. Vamos conferir uma coisa aqui. Estou tocando. A corda me solta. Vou pegar ela afinada. Enfinadinha. Agora eu vou apertar na casa 1, tá? Para fazer Fá. Fiz o Fá. Já está bem lá na frente, ó. Está dando Fá mais alguma coisa. Vamos ver o Sol. Isso porque já caiu, hein? Vamos arrumar mais uma vez. Vamos arrumar mais uma vez. Vamos arrumar mais uma vez. Muito ruim a entonação, ó. Muito ruim. O que é isso? Se eu toco a nota afinada, ela está afinada, né? Quando você vai tocar ela para fazer um acorde, ela está desafinada. Não é muito ruim. Ó, vamos tocar de novo para vocês verem, ó. Lá. Lá sustenido, mas um tantão. Vamos ver aqui no Si. Tem que estar dando Lá. Aqui tem que estar redondo. Lá. Si. Já está quase dando Dó no Si. Aqui tem que ser Ré. Muito longe, né? Muito difícil de afinar. Nove era ruim. Tem que ficar arrumando essa corda aqui durante muito tempo. E aí eu vou falar para vocês. Você pega um instrumento desse aqui, né? Vende como profissional no Mercado Livre. Aí a pessoa compra. Chega em casa. Até o músico experiente vai ter dificuldade de afinar isso porque vai custar para afinar. E você vai passar a metade do tempo afinando e a outra metade do tempo tocando desafinado. Essa é a que é a verdade. A corda que vem não parece ser muito grande coisa. Melhor do que essa aqui. São cordas plásticas. O som é plástico. O acabamento aqui não machuca, tá? O acabamento é bem feito. Aqui nos trastes, eles estão bem lixados. Eles não estão com nada machucando. Está bem lixadinho. A pintura está boa. Aqui atrás, passar a mão é tranquilo. Mas essa ponta aqui da pestana, ela machuca. Então, toda hora que a gente vem aqui para fazer acordes básicos aqui atrás, essa ponta aqui, principalmente na parte de baixo, ela machuca. Minha recomendação é acrescenta alguns reais e compra uma das outras marcas que eu recomendo no vídeo que está aqui no card e que eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo. Aprovado? Não, não. Se aparecer oportunidade, fuja para as montanhas. Não vale a pena. Se você curte esse tipo de vídeo, música com o ukulele, tutoriais, informações sobre o ukulele, inclusive sobre carreira artística com o ukulele instrumental, que é o meu caso, se inscreve no canal, acompanha o que eu faço por aqui. Eu tenho uma escola de música só de ukulele, que é um ecossistema completo com tudo de ukulele que você imaginar. E para você chegar lá, é só você digitar no seu navegador ukulele.com.br ou usar os links que tem aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Se você curte esse tipo de vídeo e tem mais sugestões, escreve aqui nos comentários, deixa o que você achou e se você tem um desse, conta aí o que você acha, o que você pensa a respeito desse vídeo. deixa o like e se inscreve, senão uma canuba vai puxar seu pé de noite. E aí